Veja você Eu sinto a vontade de sorrir de você Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir Veja você Depois que lhe deixei, comecei a sorrir E você não parou de cair Honestamente, vou lhe dizer Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir de você Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir Nada posso fazer Mesmo sabendo o porquê Da sua tamanha dor Inimigos não mandam flores Foi justamente em quem você acreditou Veja você Veja você Depois que lhe deixei, comecei a sorrir E você não parou de cair Honestamente, vou lhe dizer Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir De você Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir Nada posso fazer Mesmo sabendo o porquê Mesmo sabendo o porquê Da sua tamanha dor Inimigos não mandam flores Foi justamente em quem você acreditou Veja você Veja você Depois que lhe deixei, comecei a sorrir E você Não parou de cair Honestamente, vou lhe dizer Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir De você Hoje, quando lhe vejo Eu sinto a vontade de sorrir Eu sinto a vontade de sorrir